Música 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 Nem eu só não saber modem People can't take a super day Uns naga's multi fast You know we make making money In stand a few we making money Você tá chintichero, hanei Sempre tá multiplicando tudo o que é dado de nenha você que acabei Nenha zona não sabe mordei Pipocadei canso o poder Uns nagaos muito e feste You know we make, making money Stand a few, we making money Você tá chintichero, hanei Sempre tá multiplicando tudo o que é dado de nenha você que acabei Nenha zona não sabe mordei Pipocadei canso o poder Uns nagaos muito e feste You know we make, making money Stand a few, we make, making money Você tá chintichero, hanei Sempre tá multiplicando tudo o que é dado de nenha você que acabei Em gripe até o que é penha também Farto ronca muito e fome Bem para a vida, mundo em cima é um fucking ciclo, hanei I trap, so hot You know I'm in a fucking bando Stress com problema, jabu sabi a minha esta farto So I trap, I trap You know I'm in a fucking bando Missa flexible para moça, tudo bago Escrete trepa companheiro, pechecos King of that real shit Anos nessa merda neri, bebitas que de camba fich Nenha os deixa chupa bicho tipo uma boca até gira fich Tudo a gang da subina gang, que ela te deixam triste Por isso quem que tá mistura Nes game mundo bem padura Água mole, pedra dura Tanto bata, tem que fura Encasta no campo, se machuca do rento Ganha espação, fucking bola Não tá na batalha da traficata, rouba cunhas Fucking brother, jungfla Um gato pedindo, um gato contenta com os mola Sempre foi nha lema de vida Se escada no nigga, não ta toma Fifty fifty, faz e soma Solta as cruz, um dir a mana Nunca flana, sem causa para explicar Se escada no mundo, se escada no mundo Se escada no mundo, com a droga Se escada no mundo, com a droga Sempre te multiplica tudo o quindado de nenha bolsa é cacabe Nenha zona não sabe mordei, pipocada e canso bodei Uns nagaos muito infest, you know we may make it money Stando a few we make it money, moça tá xintichero honey Sempre te multiplica tudo o quindado de nenha bolsa é cacabe E vlha, gang-shit, ah, e vlha, gang-shit Esco tovi, vesco que deixa, eu nem goto vi Esco mazim pata foda, lozim zima da xmi Mi-mi-mi-mi-je bu sardinha de já Uns ca com molina, a cabeço, just da brilhar Esco tovi, vesco que deixa, eu nem goto vi Esco mazim pata foda, lozim zima da xmi Mi-mi-je bu sardinha de já Uns ca com molina, a cabeço, just da brilhar Esco tovi, vesco que deixa, eu nem goto vi Esco mazim pata foda, lozim zima da xmi Me jogo essa linha de aria Gusta com mole na cabeça ou gosta brilhar Tô comi com o bico, tchau comi de ra-ra Esqueci tudo que eu gosto e caminhei para aria Parceiro tento cá na flor para onde eu vivo tu Não tenho filha para cuidar e vida é duro Suca calça e sapato, nem um diabo que eu aguento Já leva o rapa com o bicho e se que está junto de fata Esqueci que eu gosto de hoje em dia exatamente que ele fala Esqueci que eu falo um bebê para aria e eu gosto de seguir que ele fala Não é garça, eu tenho que discordar quem apresenta nos fucking sala Foi mim, foi mim, o rapa de farina é nem capa capa Mostrei a smoke e um gacho da flex Pega pra fazer sim Mostrei a smoke e um gacho da flex Pega pra fazer sim Es... 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 Esca tá vivo Esca que deixa yao nego tá vivo Esca mas espanta foda, teu gacha e zoom para te cuidar hum hi... Mi, 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 Mi,iendo osadinha de ga Não sou como ali na cabeça ou justo a brilhar Esses que tá vivo, esca que deixa eu, nigga, tá vivo Esca mais sem pata foda, goste sem pata chbi Veja, você é de tiar Não sou como ali na cabeça ou justo a brilhar Rap street, nigga, em mim, não sei por que fica pra ali Hoje em dia muitos estão na beat, caudas na street, a conta que assim Só mentira, que que esta conta? Manda, deixa as mano a boca Mamma, flã, tudo o que é podre nesse fucking life é tão doba Só a chasin' da 10 mili, só a go rock, só a gotta get it Não se tá focado na espira, nigga, me diga esse não custa a beat Tá vivendo no limite, cabeça afundada e se por em cima de mim Niggas, bitches, tudo igual, tudo da mente Então deixa um contor real, me diga que um gajo a tá shit Toma cuidado, ouve que ele, vinha tão flá, flá Se pufade demais, esse canta perdoar Se pufade demais, ninguém canta perdoar Esse canta vive, esse canta deixa, eu nem canta vi Esse canta mais empata foda, glosses empata chbi Me dá bolsadinha de ar Não sou como ali na cabeça ou justo a brilhar Esse canta vive, esse canta deixa, eu nem canta vi Esse canta mais empata foda, glosses empata chbi Me dá bolsadinha de ar Não sou como ali na cabeça ou justo a brilhar